Olhem para mim, o que vocês veem? Sim, uma noiva, mas não uma noiva qualquer. Tudo começou há muitos anos atrás, quando ele deixou a sua casa, o seu país, o seu reino e toda a sua majestade ao lado do seu pai. E ele veio ao meu encontro. No início ninguém o conhecia, mas logo todos saberiam que ele viria. E aos poucos, ele foi me cativando, me cativando com o seu amor imenso. E eu lembro que no início éramos só eu e ele. Depois ele começou a chamar muitos amigos. Primeiro os doze, depois muitos mais. Mas, como era maravilhoso ver o nosso relacionamento crescer. E ele passou três anos me preparando para que o nosso amor pudesse se espalhar pelo mundo. Pelo mundo inteiro. Como era bom tê-lo aqui comigo. Foram dias inesquecíveis. Mas logo percebemos que não seria tão fácil. A sua família não compreendia o porquê das suas ações por amor a mim. Os líderes da cidade começaram a odiá-lo pelas palavras que ele aprendera do próprio pai. E aí, os seus próprios amigos o traíram. Aquele que comia, a nossa mesa o traiu. Sim. O meu amor está morto. E o meu coração se dilacerou. Eu passei três dias vagando. Os nossos amigos fugiram, outros se esconderam. E muitos reuniam-se secretamente com medo do grande rei. Mas olha que coisa. Eu lembro como se fosse hoje. Ele ressuscitou. E com o poder do pai. Ele venceu a morte por amor a mim. Quase não acreditei quando eu vi ele na minha frente. Em pé. E vivo. O meu noivo me escolheu. Estendeu a sua mão para mim. E disse que me queria. E ele me amou com um amor sacrificial. Pouco tempo depois. Ele disse que não poderia estar comigo. Mas que deixaria um amigo para cuidar. E a esse amigo ele deu o nome de. O Consolador. O meu noivo disse que um dia. São como mil anos. E mil anos são como um dia. E é por isso que o meu amor. Pode esperar. Ele me prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E é por isso que eu ainda aguardo pelo meu amado. Pouco tempo depois da sua partida. Eu passei por períodos sombrios. De grande perseguição. Chegou a dizer que foi. Que foi desesperador. Ah, não. Eu fui perseguida. Desprezada. As pessoas olhavam para mim. E sentiam nojo. Outras expressavam um ódio gratuito. E da mesma forma. E da mesma forma que desprezaram o meu noivo. Me desprezaram também. Mas você lembra daquele amigo? O Consolador. Sim. Foi ele. Ele foi essencial nesse período de terror. Foi ele que disse para mim que eu não precisava ter medo. Porque o meu noivo estava comigo. E todo esse período. O meu noivo. Não esteve em silêncio. Ele me escrevia cartas. Entregava para mim. Ele me dizendo exatamente o que eu precisava fazer. Enquanto ele não estivesse aqui. E um de nossos amigos, Paulo. Me entregou uma que dizia. Quem nos separará do seu amor? Será morte, angústia, perseguição, fome, nudez ou espada? Como está escrito. Por amor de ti, enfrento a morte todos os dias. E sou considerada como ovelha destinada ao matadouro. Mais gentil. Mais gentil. Mais que vencedora. Por meio do teu amor. E foram essas palavras. Que me fizeram ficar firme. Quando as pessoas me olhavam com desdém e diziam. O seu noivo não existe. Ele é só uma alegoria. Pessoas como você não deveriam nem viver. Nem ser considerado gente. Você só se acha superior aos outros. Por causa desse seu noivo. Mas no mundo de iguais. Eu não deveria ser diferente. Foram dias de trevas. E eu continuei sendo. Odiada e perseguida. E quando eu achei que eu não tinha mais forças. O meu amado me sussurrava. Maior sou eu que estou em você, minha amada. Do que aquele que está no mundo. E ele me regenerou com o seu amor. Me dando alegria. E esplendor. Vamos. Alegrem-se comigo. Vocês que também esperam. Eu estou pronta. Vocês estão ouvindo. É o meu noivo. E ele está às portas. O meu noivo me prometeu. Que nós moraríamos numa cidade. E ela não é aqui não. Ela é literalmente no céu. E lá haverá ruas de ouro. Pedras preciosas. E não haverá dor. Nem tristeza. Nem pranto. Porque a antiga ordem já passou. E ali sim. Poderemos viver o nosso amor. Para todos sempre. Você está preparado? Para participar dessa comemoração? E ali sim. 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 Obrigado.